TV Cultural mostrando as cidades do Piauí E agora vamos conhecer a cidade São João da Raial Recebendo aqui a TV Cultural Chico Museu Pra gente é uma satisfação, uma alegria receber Este grande homem da cultura Aqui de Esperantina, cidade vizinha E sou Rinaldo Carvalho, secretário municipal de assistência social Também sou presidente da comunidade Coupe de São João da Raial E pra gente é uma alegria, Chico Você fazer um trabalho desse, vir a São João da Raial Mostrar nossa avenida Vicente Augusto A praça São João Batista, uma praça que você vê ali com a igreja Ainda uma praça bastante nova A praça bem ampla, onde as famílias se encontram Onde a gente tem as atividades cívicas, culturais, religiosas Então pra gente é uma alegria ter alguém que Na região aqui do território dos focais Que se interessa pela cultura, se interessa pelas coisas boas que a cidade tem Apesar das dificuldades que todas as cidades têm Mas há muita coisa boa nas cidades Principalmente o seu povo, né? Povo hospitaleiro Povo amigo Povo guerreiro, trabalhador Nesse território dos cocais Então São João da Raial é uma cidade ainda bastante nova Menina, mas cresce Tem vários sentidos Seu povo também cresce junto Como você vê Muitas coisas que a gente observa em São João da Raial Tem sido referência tanto para o território Quanto para o Piauí, para o Brasil Nós temos aqui o Banco dos Cocais Primeiro Banco Comunitário do Piauí Temos também um festival cultural Uma praça magnífica, né? Para a nossa cultura do território Vim se apresentar no mês de julho aqui, né? Então, São João da Raial se sente honrado em receber Alguém tão especial Que tem levado a nível nacional Nossos talentos aqui do território Como foi recentemente Minha prima, a moça Teve no programa do Geraldo Luiz A Rainha do Forró Então, Chico Você está de parabéns São João da Raial Está de portas abertas Para que você possa mostrar um pouquinho Na sua TV cultural Para o Piauí, para o Brasil, para o mundo, né? Que é a que a gente tem de bom aqui São João da Raial Muitas aguadas Paisagens naturais lindas Como a Santana Como os açude do Marroazinho Do Centro E tantas outras belezas naturais Que nós temos aqui Sem falar nos piquizais Nos babassoais que a gente tem aqui Que é a nossa maior riqueza, né? Que o babassoais dá Sustenta muito as famílias, né? Recentemente, vêm com o MixCB Esperantil Um encontro interestadual Das quebradeiras de coco Essas mulheres que você encontra Em cada canto da cidade São João da Raial Do território aqui de São João da Raial Pessoas batalhadoras Que estão no dia a dia Lutando, trabalhando Para continuar Sustentando as famílias E o babassoo É ainda O extrativismo ainda Muito comum E se orgulha muito O nosso povo Tá certo? Então Muito obrigado, Chico Pela presença Música Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto